O cantor e compositor sertanejo Cristiano Araújo era prodígio da música. O jovem de 29 anos já tinha 20 de carreira e emplacou diversos sucessos, lotava os shows e era um dos cantores mais animados do Brasil. O mente pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mas eu te adoro. Menina indecente que finge ser carente e é desse jeito que eu te provoco. Nascido em Goiás no dia 24 de janeiro de 1986, Cristiano Mello Araújo tinha uma grande paixão pela música sertaneja desde a infância. Seu primeiro violão veio aos 6 anos de idade e com ele, os sinais da carreira que iria seguir. Com 9 anos, já fazia apresentações em festivais e outros tipos de eventos, além de escrever músicas. Filho de João Araújo e Zenaide Mello, ele era um menino simples, forte e persistente, que sempre ia em busca de novos horizontes e vitórias. Cristiano tentou cantar em duplas sertanejas, mas foi na carreira solo que ele encontrou sucesso. Com seu jeito irreverente e divertido, logo começou a ganhar fãs de diversas partes do país e sempre recebia o apoio de grandes nomes da música sertaneja. E foi assim que ele emplacou a música Efeitos, que já teve mais de 5 milhões de acessos na internet. Dali pra frente, a carreira deslanchou. Era um sucesso atrás do outro. Em 2013, veio seu primeiro CD. Cristiano Araújo conquistou muita coisa, mas ele sempre fazia questão de se lembrar de suas origens. Nos bastidores, ele era conhecido por sua humildade com as pessoas. O jovem tinha uma relação muito próxima com os fãs e chegava a fazer cerca de 20 shows por mês. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me acentou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou No dia 24 de junho de 2015, o sertanejo voltava de um show em Itubiara, no sul do estado de Goiás, Por volta das 13h30 da madrugada, quando passava pela BR-153, no quilômetro 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, também em Goiás. O veículo saiu da pista e capotou. Cristiano Araújo chegou a ser socorrido por uma UTI móvel e levado de helicóptero até Goiânia, mas não resistiu. No carro, também estava a namorada do cantor, Alana Moraes, que morreu no local. Fatalidade ou a visita do destruidor de sonhos? O que temos pra hoje é saudade. O que tem também um dificuldade? FAPRO